A insegurança é um dos pontos mais frágeis do bairro Nazaré. Na noite da última quarta-feira, um homem em uma motocicleta realizou uma ação criminosa e tudo foi flagrado por câmeras de segurança. O casal vinha caminhando nesse local por volta das 10h53 da noite da última quarta-feira. E ao passar por aqui, mais lá à frente, um motociclista parou e abordou as duas vítimas. O homem ficou em estado de choque. Já a mulher que estava junto com o rapaz, ela correu e ficou atrás de um veículo nesse local, tentando se esconder do criminoso. O homem, que foi vítima desse indivíduo, que a vítima inclusive ficou em estado de choque, entregou todos os pertences e ainda precisou levantar a camisa para mostrar que não estava de posse de nenhum tipo de arma. O indivíduo, após a ação criminosa, conseguiu fugir com o destino ignorado. A polícia militar realizou buscas na noite da última quarta-feira, mas até o momento, o autor dessa ação não foi encontrado.